Um detalhe novo que eu percebi na última atualização do DCS 2.8, para quem gosta de criar as missões, por enquanto eu percebi isso no F-18 e no F-16 nos Estados Unidos. Nos outros aviões continua normal o nome, o Carl Saini, por exemplo, no Harrier, vai até o Pontiac. O A-10 já tinha alguns nomes a mais, por exemplo, Raug, Boer, Pig, Tusk, isso é antigo. Mas, por exemplo, o F-16 tem alguns nomes, só dando uma passada aqui rapidinho, o F-14 também vai até o Pontiac, F-15 também. E aí o F-16 tem novos nomes, bastante até, Jedi, Ninja, Wild, Weasel, Wolf, Panther, Hadler, Piton, Cowboy, Lobo, Venom e Viper. Então, bastantes nomes aí que dá para criar, cada nome você consegue criar até nove grupos, com quatro, até quatro. Então, isso é para missões multiplayer, assim, missões gigantescas, né? Uma loucura, né? E o F-18 também tem nomes em específico. Hornet, Squid, Hagen, Roman, Sting, Juri, Joker, Han, Hulk, Devil, Jack, Snake, Ceratus. Deve ser assim que fala. Mas, só para ter uma noção aí, legal para fazer missões grandes, é legal para não ter que ficar repetindo os mesmos nomes. Isso aí, valeu.